O canal é patrocinado pela TGE Games, adquira vários produtos gamers no link abaixo na descrição. A gente tem um limite de pozinho da TGE Games, adquire uma fixação direta, né? Eu tenho um limite de pozinho da TGE Games, pois isso aqui não será como se não tem. Atenção da TGE Games para ter uma classe da TGE Games. Eu estou com fulfillmentado pra TGE Games, como saberão posso acontecer. Eu porto tudo isso, com certeza. Eu quero ter recebido no meu canal. O caindo oportunidades é bom. Eu tenho que ter certeza que eu tenho certeza que vou comprar. Como com certeza? Ele é um bom pra fazer, cara. Eu porto tudo isso aqui para subir! Peguei um pouco mais rápido. Os adversários estão atacando. Opa, eu eliminei alguém ali, velho. Opa, eu eliminei mais alguém. Ok. É bom. Eu não sei quais são os heróis. Apelões? Nem vocês têm isso aqui. Oh, caralho, que isso? Bom, eu sei que eu não posso deixar os caras meio que invadirem aqui, né, o bagulho. Ai, caralho, que isso? Ah, não, morri. Nossa, não, agora morri, velho. Ah, não, já era. Falou. Não, ai, eu falei, mano. Consegui eliminar três caras? Foi, foi, três. Tô, três barrom. Ainda é meio estranho ainda o jogo pra mim. Ele é diferente, né, cara? Olha, nossa, eu tomei uma shuriken, mano. Mas, como eu falei, é um jogo diferente, né, cara? Não é um estilo que você vê todo dia. Então, é isso que me interessa, coisas novas. E esse jogo tá sendo bem legal, velho. Tô gostando bastante dele. A gente tem que deter a carga. Vamos ver se eu consigo matar. Ah, meu parceiro, que isso? Ah, não. Morri. Nossa, vacilei demais. Eu achei que o nosso time tava dando conta, mano. Pô, que personagem é esse aí? Ah, é o azulzinho, mano. Não, mas essa partida eu acho que eu vou jogar com o Reaper, velho. Nessa partida eu quero jogar com o Reaper. Eu gostei dele. Tem algum personagem que pode correr? Ou é outro botão pra correr? Aqui eu sei que... Eu cliquei. É... Ele me torna rápido, mas invulnerável. Incapaz de atirar, beleza. O que é isso? Mano, eu morri muito rápido. Ah, eu devo ter morrido por um bagulho lá. Nossa, eles avançaram com a carga, né, mano? A gente tem que não deixar eles avançarem. Pelo que eu estou vendo aqui. A gente ganhei três partidas aqui, eu ganhei as três. Não sei se essa talvez seja a primeira que eu não irei ganhar, cara. Porque, porra... Eu sei que eu estou com a minha habilidade especial, minha ultimate, né? Opa, três, dois, um, vai! Ele é da puta! Tá bom, matei só um, cara. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. O que? Oh, nossa! Esse foi pertinho, hein, cuzão! Hein, cuzão! Estou em chamas. Ah! Não! Que isso! Caraca, mano! Me capturaram ali! Nossa, mano! Pouco, hein! Ok, ok. Deu bom, deu pra ver que alguns deles passaram por cima aqui. Opa, meu parceiro! Caraca, mano, eu estou no... Eu estou no... Eu estou no... Eu estou no bloodthirst aqui. Pegamos sanguinário aqui, velho. Eu estou no... Nossa, a gente está... Estamos jogando bem aqui, caralho! Reaper é o meu personagem, pelo que a gente está vendo aqui. Nossa, deixa eu fazer isso daqui. Fazer isso daqui. Pronto. Não, não, não! Ah, morri. Vamos botar uma coisinha mais adequada. 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 Aí sim, mano. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Valeu, falou, até a próxima galera e fui!